PLEAR TAUS 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 It's all this chemistry Gon' hit the I-5, it won't be no shock I've been planning for a while, nah, no sign tell me stop One day we gon' climb your top five, grow it every drop All night you just wanna get high, next day you forgot Thought I told you that This my niche, play my role What you hold, lil' boy best don't reach Yo shit dirt, you get curved, got this soul and reap With that ease, hella clean, rips all on your knees That's that work, when you hurt My head full of steam, I got lucid dreams I make movie scenes, it's not new to me We gon' kill ice cream, ego my enemy My heat got entropy, it's all this chemistry Nick, you're stupid Counting all these racks, money so long I told her goodbye, had to float up I can't take no L, can't take no loss She get cut off, told her so long So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, I had to count up Had to run it up, huh, had to get up So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, I had to count up Had to run it up, huh, had to get up Had to get up, had to spin up When I roll up, bet that lil' bitch throw up Bet I make her sick now, huh Had to glow up, like the sun, yeah I'm the one, yeah, she say I'm the one, yeah But I don't believe the lies, you should apologize, yeah Cause I won't be the guy, that you lied to, no You can't waste my time, cause I ain't got no time to waste Yeah, money in your face, yeah Counting all these racks, money so long I told her goodbye, had to float up I can't take no L, can't take no loss She get cut off, told her so long So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, had to count up Had to run it up, huh, had to get up So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, had to count up Had to run it up, huh, had to get up Do you know right from left, you never do right You be right here, while I'm too right I got money on me, you walk too light I walk too heavy, pull up in a Chevy Don't hold a break, yeah I can't fuck, I want to hate, hey Told that bitch to come pull up Uber, I might have the scooper And I'm ballin' out, NBA, hooper Counting all these racks, money so long I told her goodbye, I told her goodbye Had to float up I can't take no L, can't take no loss She get cut off, told her so long So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, had to count up Had to run it up, huh, had to get up So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, had to count up Had to run it up, huh, had to get up Had to run it up, huh, had to run it up E aí 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 O que é isso? Não, 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 não Não, 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 não É tão bom Quando ninguém sabe da nossa vida Tem um pote de vilão As paredes sempre fazem triste Tem moral pra facilão Achando que é fácil viver bem a vida Meu pipete não é não Você só se importa com ouro e batidas Yeah, uh, uh Nem todo mundo vai defender o teu nome Quando não tiver perto Só cabe a você ser sempre mais esperto Me lhe sonhando com os olhos a mais Isso não é culpa minha, não Desde o menorzinho essa é minha criação Menos de maior indo sempre pra missão Os cupéis estendidos botando um oito Ah, ah, ah Moro na minha quebrada e eu sou feliz Vão te fazer errar E pensar que o errado sempre é você Quem te esconde sada é Vênus Tu não tá errado não tem porque se esconder Eu prometi pra minha mãe um dia Almoçando que eu ia passar na TV Então pode crer Yeah, uh, uh Banco a viagem em Paris Levo minha mãe para ser feliz Comprar o que quer e o que ela sempre quis Quer roupa, quero dinheiro, nós faz bis Grana é papel Esqueça isso, mas não esqueça as suas aís É tão bom Quando ninguém sabe da nossa vida Tem um pote de vilão As paredes sempre fazem triste Sem moral pra facilão Achando que é fácil viver bem a vida Meu pipete não é não Você só se importa com ouro e batidas Lembra mãe eu te prometi Uma casa em cada canto Um milhão no banco e vê você sorrir Pra chegar aqui foi no tranco Uns falsos sugando Mas juro eu consegui Hoje é ouro no que eu canto Vivo viajando Mas saiba que eu tô aqui Que tô aqui E vai Eu lembrei daquela frase que você disse pra mim Que colega não era amigo Juro que agora eu te entendo E ter essa visão já me livrou de alguns perigos Hoje eu não confio em ninguém Sei bem quem é leal Na noite eu te ver alguém Coloca o nóis lá pelo céu Vários querem ter meu fim Mas não tá fácil de me ver no chão E se for dos inimigos Vou pôr pra dormir depois do refrão É tão bom Quando ninguém sabe da nossa vida Tem um pote de vilão As paredes sempre fazem triste Sem moral pra facilão Achando que é fácil viver bem a vida Meu pipete não é não Você só se importa com ouro e batidas É tão bom Quando ninguém sabe da nossa vida Tem um pote de vilão As paredes sempre fazem triste Sem moral pra facilão Achando que é fácil viver bem a vida Meu pipete não é não Você só se importa com ouro e batidas É o John no beat Cachorro estourou Cachorro estourou Tchau, tchau. Tchau, tchau.